Hoje, dia 16 de julho de 2020, exatamente às 18 horas e 56 minutos, nós estamos no grupo de São Luar, na reunião espírita, fazendo, copiando e passando para o YouTube mensagens e poesias mediúnicas. Nesse tipo de mensagem, bloco número 42. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, São Paulo, Brasil, América do Sul. Vamos fazer uma prece para dar certo, senão começa errado. É, já começa errado. Então vamos ver. O que você vai fazer? Vamos iniciar o nosso trabalho, a nossa reunião, a nossa meditação em nome de Jesus, para que possamos dar continuidade com as tarefas que nos foram de convite. Senhor, que a Tua santa e divina vontade esteja hoje, agora e sempre para conosco, para que possamos não só aprender, reaprender e aprender a obedecer. É o que nós dificilmente encontramos. Não se aprendemos, mas não obedecemos. Portanto, vamos fazer uma prece a Ti, Senhor, um sinal para iniciarmos o nosso trabalho. Pai, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o Teu santo e bendito nome. Em louvor de todas as criaturas, venha em nós o Teu reino, paz, amor e reconforto. Seja feita a Tua vontade na terra ou no céu. Com o nosso cada dia, dá-nos o amor, Senhor. Perdoai nossas dívidas na medida que o vermos perdoado aos que nos têm entendido. Não nos deixe cair em tentação. E livre-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Muita paz. Iniciamos com o bloco 42, mensagem mediúnica, poesias e outros, que fala do dia 13 de maio. Vamos começar. 13 de maio, quem fala é preto velho, culto do lar, dia 13. 13 de maio, por incrível que pareça. É o dia, a data, a hora, o minano. O homem que sempre vive a pedir a liberdade, dia 13, ele convive com essa fraternidade. 13 de maio chegou e com ele a liberdade. O negro comemorou mais a sua liberdade. Mas foi Deus que enviou a irmã com muito mel. Quem documento assinou foi a princesa Isabel. A data, bem já me lembro, que o século foi 18. Foi maio e não setembro, o ano de 88. E chegou a liberdade. Acabou a escravidão. Mas será que de verdade anulou a servidão? Acredito piamente nesta data registrada. Mas o homem nunca mente. Não será mais que piada. Mas enfim, é Deus do céu que adora os filisteus. Nunca deixam ao léu, pois o pai é sempre Deus. Preto velho, 13 de maio, futura, psicografia. Trabalho e evangelho que nos fala do grupo 40, ou bloco 42. Grupo mediúnico. Fala sobre as mensagens. Isso é Cornélio, 27 de setembro de 1992. Trabalho e evangelho. Vem você me perguntar como aqui nós chegamos? Bem, aqui vou registrar o que é que encontramos. Se perguntas, não responde. E também nos tenta mais. Se já decides de ontem, não se esquece jamais. Vejo aqui o tal parente, e também um tanto mais. Se te encontras já ausente, sabe, nunca é demais. Na resposta que te damos, e também tu já respondes, foi aqui que encontramos, e já te achaste e escondes. O evangelho, portanto, é de fé, é muita cura. O restante, no entanto, é enfermidade bem pura. Não se esqueça, bem porém, que estás a meditar. Não aguarde de ninguém no que quer convencionar. O evangelho é profundo nesta vida e mais além. Nesta terra ou no outro mundo, é profecia do bem. Trabalho dá resultado, que se administra daqui. Da forma que for aprovado, o seu resultado é aqui. Não se pode renegar, nem tampouco esmorecer. O que tem de chegar é nunca desmerecer. O trabalho está presente também. Tantas missões. Mais convidados ausentes, altera composições. Se disser de livrar mais, e também dos paralelos, não se esqueça que jamais, que também há outros elos. E não se deve esquecer, nem da dor, nem do sofrimento. Vai molhando até, sabe, pensará isso. Quem aqui não merecer o trabalho é o argumento. No seu estudo constante de trabalho e boa fé, não se registra montante o seu trabalho, o que é. Classifica o passado, é esquecer o futuro. De tudo que tem amado, não se encontra imaturo. Veja bem do que é preciso, do trabalho aqui presente. Como dente hoje, ciso, amanhã está ausente. Nosso recado que vem, avisa bem mais de perto. Se dê dois ou mais de cem, nunca te sabes ao certo. O evangelho, contudo, é caminho com mais brilho. Fala em letras como mudo, mas é reto como trilho. O negócio é diferente do trabalho registrado. Sejas forte e nunca mente, pois tudo já está contado. E porém, para definir a questão do eloquente, só se junta e se unir, não sejas irreverente. Em sete setembro, o quarenta e dois. Cornélio Augusto. Bloco quarenta e dois, o quarenta e três. Bloco quarenta e dois, que fala de trovas do além, com espíritos diversos. Ah, deve ser cada um aqui, um pequenininho. Mediúnicos e mensagens, poesias. Sua mente colabora naquilo em que propõe, na hora de jogar fora, é sempre do disponho. Muita gente me contou que eu talvez até acredite. Muitas águas que rolou foi falta de apetite. Espírito Antônio. Se falar, eu acredito. Se provar, bem é melhor. Pagar nota não é muito, mas nessa conheço de cor. Joãozinho, que é o Espírito. Aprender não tem lugar, o saber não tem espaço. À noite tem seu ar, o dia o seu regaço, Matilde. Procure raciocinar. Quanto a gente perde tempo, procure valorizar seu minuto, seu momento. Lardes Mara, Espírito Antônio Covas. Aprender nunca é demais e também tem seu espaço. Se de frente ou se de trás, a medida é o mesmo passo. Juquinha, vim dizer a todo mundo e também a Clarice Bela, que o amor bem mais profundo é o que está de sentinela. Lardes Malha, Cornelio Pires, 2711. Com o filtro de destacar determinadas mensagens, a gente faz algumas releituras. Então, vou fazer uma releitura dessa do Cornelio e essa outra de Espíritos diversos. da obra, mensagens e poesias mediúnicas, Espíritos diversos. Uma coletânea de mensagens e poemas desde 1971, ou seja, mais de 50 anos. Cornelio saiu do padrão dele e entrou numa escala cósmica aqui. Por isso que eu achei interessante eu fazer uma releitura. Trabalho e Evangelho. Vem você me perguntar como aqui que nós chegamos. Bem, aqui vou registrar o que é que encontramos. Se perguntas, não respondes e também nos tenta mais. Se já decides de onde, não se esquece jamais. Vejo aqui o tal parente, e também um tanto mais. Se te encontras já ausente, saber nunca é demais. A resposta que te damos, e também tu já respondes, Foi aqui que encontramos, já te achastes, e escondes. O Evangelho, portanto, é de fé e muita cura. O restante, no entanto, é enfermidade bem pura. Não se esqueça bem, porém, o que estás a meditar, não guarde de ninguém, não aguarde de ninguém no que quer convencionar. O Evangelho é profundo, nesta vida, e mais além, nessa terra, e no outro mundo. O Evangelho é profeta do bem, é profecia do bem. Trabalho da resultado, que se ministra daqui, da forma que há aprovado o seu resultado aqui. Não se pode renegar, nem tampouco, esmorecer. O que tem que desejar, é nunca desmerecer. Trabalho, está presente, e também tantas missões. Mas convidados ausentes, altera as composições. Se disser, de livrar mais, e também, dos paralelos. Não se esqueça, que jamais, que também, há outros elos. Não se deve esquecer, nem da dor, e do sofrimento. Quem aqui não merecer, o trabalho é argumento. O seu estudo constante, do trabalho, e boa fé, não se registra montante, o seu trabalho, que é. Classifica o passado, e esquece o futuro, de tudo que tenha amado. Não se encontra imaturo. Veja bem do que é preciso, do trabalho, aqui, presente, com o dente, hoje, preciso, amanhã, estar ausente. Nosso recado que vem, avisa bem mais de perto, se descer dois, ou mais de cem, nunca tu sabes, ao certo. O evangelho, contudo, é caminho, com mais brilho, fala em letras, como mudo, mas é reto, como trilho. O negócio é diferente, do trabalho registrado, sejas forte, e nunca mente, pois tudo está, pois tudo já está contado. e, porém, para definir a questão, tão inocuente, só se ajunta, em se unir, não sejas irreverente. Irreverente, Cornélio, 27 do 9, de 92. Espíritos diversos, Antonino, Joãozinho, Matilde, Marino, Esmalha, apresentam os seguintes textos, Sua mente colabora, naquilo, em que propõe, na hora de jogar fora, é sempre do que dispõe. Muita gente me contou, que eu talvez, até acredite, muita água que rolou, foi falta de apetite, se falar eu acredito, se for se provar, é bem melhor, pagar noutra, não é mito, mas nessa, conheço de cor, aprender não tem lugar, o saber, tem mais espaço, a noite tem seu luar, o dia tem seu regalão, abraço, procure raciocinar, quanta gente perde tempo, procure valorizar, seu minuto, seu momento, aprender, nunca é demais, e também, seu espaço, se de frente, ou se detrás, a medida, é o mesmo passo, vim dizer a todo mundo, e também, a Claris Bela, que o amor, bem mais profundo, é o que está, de sentinela, eu acho que é o mesmo, que essa outra, 27 de 11, 96, Cornelio, 27 de 11, 96, Matilde, aqui é o seguinte, é o que o senhor começou, só para o senhor entender, essa daqui é um estrofe só, está de sentinela, aqui, uma folha, trova no além, espírito de verão, era aqui e aqui, está vendo, só que aqui, e essa daqui vem, e aqui vem aqui, as duas, junto, e a outra repete, essa outra repete, essa folha da frente aqui, repete só de novo, aqui é de novo, é, pode, é tudo, pode passar, também, trova-se do amor, Juca Prado, demonstra, bem, hoje, bloco 42, sobre mediunidade, e, poesias mediúnicas, vemos aqui, no trova-se do amor, esmalha, 6 de agosto de 87, diz o seguinte, conheci, a Joselinha, em meados, a casamento, mas, o noivo, desalinha, com doença de momento, Cornélio, da Esmaria, Juca Prado, e Demonstrene, só queriam a Maristela, por amor, sabei, perene, trocaram, por Flores Bela, Antônio, da Esmaria, por amor, também se morre, diz assim, velho ripão, quando a coisa aperta e corre, nenhum aguenta o rojão, Tati Mário Antônio, dos amores que já vi, nunca vi coisa tão bela, eu nunca, pois, esqueci, o amor da Gabriela, Mariano, se puder, eu conto já, ou se não, vou esquecer, era um certo marajá, que ninguém queria ver, Esmaria, Joaquim, só queria conhecer, quem amou, sem um tanto ver, no fundo, no fundo, creio não crer, creio não crer, sem querer desmerecer, Cornélio, vou falar, mas não conheço, acredito, está demais, é coisa que não esqueço, que o amor, nunca é demais, 6 de agosto, 97, Trovas de Socorro, e mais lento, e mais firme, é, é, o grupo, no 42, sobre o Mediuno, e mensagem mediúnica, Socorro, Trovas de Socorro, Socorro, tarefa eficaz, em todos, os movimentos, trazendo alegria, paz, e banindo, o sofrimento, o cano dia, Socorro, que antecede a visão, é sempre prece, em todo campo, a situação, só favorece, Albino, o poder da repotência, sempre viva, em alto, e vez, ajudando com demência, o Socorro, mais de vez, Anônimo, Durval, 29, de 1,75, um dia, nos encontraremos, um dia, um dia, um dia, reencontraremos, mamãe querida, papai querido, meus queridos, que Jesus abençoe a todos vocês, quero pedir a benção a vocês, sinto grande alegria, porque hoje estou juntamente com vocês, sinto dificuldades, e grandes, pois é como se uma carapaça, me envolvesse, sinto dificuldade de transportá-la, não poderia esquecer, essa data, mas quero dizer ainda, da minha felicidade, em saber que todos vocês, oram por mim, querida mãezinha, Zulmira, ainda preciso muito de suas preces, não a esqueço, mamãe querida, Lourdes, eu estou sempre com você, diga agora ao papai, que verei um dia, todos vocês aqui na espiritualidade, querida Rafa, querido Rafa, obrigado, não esqueço você, nenhum minuto, em minha vida, obrigado, meu Deus, pelas preces, que recebo dos meus, mãe, diga aos amigos, do meu estado espiritual, que eu estou bem, que eles acreditem na espiritualidade, e que Deus não, desampara ninguém, obrigado, meu querido amigo Prado, orem por mim, e eu daqui estarei ligado espiritualmente, sempre com vocês, a bênção dos meus queridos pais, do filho Durval, quem que é a mãe, que é uma mãe querida, eu não sei, o Durval, também não sei, o Lourival, eu sei, Durval, o Durval, de quem que é? Dona Maria, de São Antônio, mas não tenho, vou falar nenhum doves aqui, não sei, eu conheço, o Durvalzinho, eu lembro, quando aconteceram os casos, tudo, Grupo 42, ou, Bloco, mensagens mediúnicas, e vamos ler agora, mais uma de, Ana e Mariana, psicografadas, dia 30 de abril, no Grupo C, de falar, um conselho, quando a música, o avião, o senhor faz de conta, que o senhor está cantando, no meio da música, entendeu, se não, mistura a música com a voz, acompanha a música, a demora que for, no que tange ao seu trabalho, e também a providências, vem aqui por um atalho, dar-lhe algumas referências, se disser o que parece, bem, parece mais conselho, veja bem, que tom carece, nem para adulto, nem fedelho, se disser, vos falo ainda, e que posso afirmar, que o trabalho bem ainda, vais ainda continuar, mas, porém hoje, carece, de dizer, sem mais delongas, mesmo que tu fazes preces, mas parece songa monga, no trabalho que tu fazes, hoje aqui em seu recanto, tem por si fazer as fases, nesse mundo, neste canto, és assim um devedor, de importância maior, que pede sempre ao credor, oportunidade melhor, dê portanto, que divina, é assim a providência, é a tudo que se ilumina, nessa sua assistência, encaminhe a todo passo, todo irmão que procurar, livrará-te a mais um laço, aquele que o ajudar, vê Jesus no nosso espelho, e procura acompanhar, se é mais branco ou mais vermelho, tu só podes ir auxiliar, se porém houver confronto, desse tal mês de janeiro, todo início nesse ponto, é servir o ano inteiro, não procure mais, então, os defeitos que hoje tem, só limpeza com sabão, limpa, um ou mais de cem, nessa tua trajetória, de falar ou escrever, não importa a meritória, procure por isso, merecer, vem dizer, e fale mais, no trabalho junto aos seus, nunca esqueça, que jamais, a perfeição, é só Deus, Ana e Mariana, espera mais um pouquinho de água, você está com um pouco de pílpia, não, é a coisa que, não tem nada ali, Mariana, ah, sei lá de, um pouco mais, ele não falou, nem interessou a ninguém, todo mundo, bloco 42, do grupo de pílpia, Ismael, é claro, dia 16 de novembro, amigos, o meu abraço de sempre, tem desouvido falar, que tudo que pedidos com fé, crede e confiai, que a vem de receber, assim é o trabalho, assim é a caridade, assim é o amor, trabalho, caridade, amor, que diriais, querido amado, se tentássemos, classificado, cada um impõe esse trabalho, resumo na obrigação, e progresso, caridade, o amor constante, é a reconciliação, de que tudo que se encontra, é em desarmonia, e que, diríamos, do amor, o amor, como disse o Cristo, cobre a multidão, dos pecados do homem, foi pelo amor, que Jesus nos orienta, constantemente, que devemos esquecer, todos os males, porque na verdadeira vida espiritual, só existe uma lei, a lei do amor, amigos, muita paz a todos, que o divino mestre, os abençoe sempre, no desempenho das suas tarefas, procurarem observarem, tudo o que realizar, vossas tarefas, e assim, vencereis a cada passo, a frente do desenvolvimento, e esclarecimento, vosso, e de vossos irmãos, procurais, sempre agir com bom senso, e retidão, estudai, e meditais sempre, pois o estudo e o aprendizado, nunca começam nas faculdades, e sim nas primeiras letras do alfabeto, assim a escola espiritual da terra, iniciai por ela, e complementareis o vosso trabalho, na verdadeira vida espiritual, que a luz do divino mestre, possa continuar, clareando a vossa mente, o vosso caminho, em direção do progresso eterno, e sempre, de um pouco mais, Mariana da Cunha, bloco 42, espírito de Antônimo, que fala um pouco mais, bloco 42, Eis agora mais um tema, vem então desabrochar, é também, pois, bem o lema, de quem quer mais avançar, persistir um pouco mais, avançar na direção, insistir se for capaz, essa é a solução, problemas que aparecem, serviço, pois nem se contam, pessoas que trabalham e crescem, como se a galope montam, galope, mas também há de sabores, que concorrem no trabalho, se não persistir, se não persistir, eis as dores, e um pouco mais de parar, há também opiniões, que quando encontram imprudência, agem, como vagões, que comandam, a paciência, conduziram, e conduzido, a questão é mesmo essa, se não ferver o cozido, fica mais, só na promessa, e de Deus, é a promessa, na religião, a esperança, não desligar, nunca dessa, eis então, a aliança, e Jesus, agradecemos, de ajudar-nos, sempre mais, se assim, nos merecemos, e também, se for capaz, um espírito, anônimo, uma esmola, que se mede, no grupo, número 42, do bloco 2, de mensagens mediúnica, que é de Sinira, Sinira, uma esmola que mede, culto do evangelho, num recanto, de oração, e também, acabrunhado, com amor, chapéu na mão, eis que vejo, angustiado, aguardou, a decisão, e também, aproximou, e assim, com emoção, bem ali, ele rezou, e assim, por decidir, encontrou, sua esmola, resolvendo, querer ir, aprendeu, como uma escola, percebendo, o ambiente, e notou, que era um culto, agradecendo, o contente, era entidade, ou vulto, e Jesus, ali presente, bem ali, o recebeu, entidade, bem contente, diz, dirigente, valeu, e assim, o dirigente, que por Deus, bem o levou, e com letra, bem corrente, escreveu, Deus o levou, se mira, o cara pedia esmola, veio, fez, o gesto, o cara estava ali, estava no fim, assim que ele recebeu, o esmola, ele agradeceu, Deus o levou, o que significa, morreu, grupo 42, do culto, o evangelho, do lar, o judô teve a oportunidade, de fazer o bem, né, é, foi a que agradeceu, da idade, e suicídio, Lar de Esmalha, quarta-feira, de junho, vá, idade, suicídio, vamos ver, meu amigo, e meu irmão, procurar e me desculpar, mas, o caso de antemão, é mesmo de arrepiar, contar minha história, sem querer menosprezar, foi lutando sem vitória, que hoje venho aqui parar, desde o moço, a que cheguei, na pior situação, foi mesmo, que criei, a minha destruição, conheci a mocidade, e demais situação, sempre tive vaidade, na minha alocução, filho, já bem mais criado, aprendi, de nada bom, e num sistema viciado, era esse o meu tom, de meus pais, que generosos, tudo tive de alegria, nunca foram vaidosos, eram bons, todos os dias, mas, porém, não conformei, que alegria não completa, e assim, distanciei, do caminho dessa meta, conheci essa moça, uma mocinha, e também outras mais, tudo ali, eu mesmo tinha, sempre queria mais, classificado, não era, mas, a tudo sempre tinha, esqueci que nunca, um amor, nem a vizinha, calculei bem a distância, e queria aproveitar, só pensava em elegância, e o resto, distanciar, mas, a vida pede prova, a quem quer bem merecer, mas, se o homem não renova, nunca tende, a enriquecer, foi assim, que muito, em breve, dei aqui, mesmo, a colar, nem sonhei, nem mais de leve, que viria para cá, nas andanças, pelas ruas, encontrei, com meu destino, com mulheres rotas e nuas, comitiu desatino, e assim, apaixonado, eu fiquei perdidamente, mas, logo decepcionado, só caí rapidamente, implorei por certo amor, porém, fui contrariado, não venci, eis minha dor, e fui até injuriado, tanto foi, não suportei, para dizer, não falo mais, e com tiro que tirei, a vida, e nunca mais, e assim, me explicando, vou pedir, o Deus do céu, que me ajude, aqui orando, nesse sofrer, o Deus do céu, nesse sofrer, deu, em dela, se cortei minha existência, hoje peço meu perdão, acredito que inocência, nunca leva a tal razão, peço então, a mocidade, que se cuide, aí agora, pois que sempre a vaidade, sai de dentro, e vem de fora, aos amigos, que eu pego, aos amigos, que peço, preste, e também a mocidade, que meu caso, não esquece, sempre impera a vaidade, moacinho, quarta-feira, do dia, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Parece muito como a anterior que a gente leu. Você sabe que eu leio a paga? É? É. Você sempre perguntar. Agora depois se você falar com aquela coisa lá fora, aí eu leio. Depois. Aí não. Eu achei interessante o seguinte, que as mensagens vão se entrelaçando, né? Olha, eu vou relir uma mensagem que está no bloco anterior, ou seja, no bloco 41, falando sobre a pessoa que é superficial, que vê a vida muito imediatamente. E às vezes toma atitude que leva ele para uma situação bem difícil. Tem uma pessoa que assinou como sendo Agostinho, e conta dizendo o seguinte, testemunho, meu testemunho. Vim trazer meu testemunho. Que de bom, você tira pouco. Escrevi com o próprio punho. Sem amigos e quase louco. Fui amigo e companheiro. Mas enfim, me desertei. Afoguei-me em espinheiro. Foi o que hoje gravei. Bem cedo que pensava, comecei a mocidade. Esqueci que estragava minha vida nessa idade. Fui também bem amoroso. Mas em parte, esqueci que também, um rancoroso, foi assim que me perdi. Ajudei necessitados. Ajudei necessitados. Pois dinheiro sempre tive. E até agoniados. Eu os mantive. Mas a vida me mudou. Quando tive desavença. O lado que ocultou a minha indiferença. Esqueci os deserdados. Esqueci os deserdados. Ou qualquer que me pedisse. E até injustiçados. Na nova crendice. Apelei em solidão. Pois na vida conheci. A nova consolação que hoje ainda não vi. Pelo amor de certa jovem. E também de seus carinhos. São questões que ali se movem. E mudando-nos caminhos. Se da vida desertei. Só pensando em ser feliz. E ilusão. Só encontrei a paixão mais infeliz. Certa noite enciumado. Sem porém verificar. Atirei. Inconformado. Sem poder nem mais piscar. Acordei no outro dia. Quando vi acontecer. Uma grande nostalgia. Sem vontade de viver. Uma vida. Foi tirada. Porque por mim. Embriagado. A questão. Foi minha amada. Num gesto bem tresloucado. A partir desse momento. Não queria mais viver. E já fiz um juramento. De nunca envelhecer. Recolhido num xadrez. Procurei a solução. Procurei a solução. Que seria. Bem mais de vez. O final. Dessa versão. Mas um dia. Em sofrimento. Resolvi ali parar. E num gesto. De momento. Deixei de. Deixei de. Só respirar. Foi questão de pouco tempo. A pressão foi alterando. Que atingiu o momento. E demais. Tudo parando. Acontece. Acontece. Meus irmãos. Que jamais. Eu calculei. Que suicida. De antemão. Não morre. Burlando a lei. Concluído. Concluído. Tais exames. E também. As providências. Que por mim. Para mim. Foi mais. Deixames. Só. Pedia clemência. Agora vem. Quem? Moacir. Diz o seguinte. Vaidade e suicídio. Meu amigo. Meu irmão. Procurar e me desculpar. Mas o caso. De antemão. É mesmo de arrepiar. Contar. Pois. Minha história. Sem querer. Me nos prezar. Foi lutando. Sem vitória. Sem vitória. Que hoje. Venho. Aqui. Parar. Desde moço. Aqui cheguei. A pior situação. Foi eu mesmo. Que criei. A minha destruição. Conheci. A mocidade. E demais. Situação. Sempre tive. Sempre tive. Vaidade. Na minha locução. Filho. Já. Bem mais criado. Aprendi. 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 De bom. De nada. Aprendi. Aprendi de nada bom. E num dia. Viciado. E num sistema. Viciado. Era esse. O Milton. De meus pais. Que generosos. Tudo tive. De alegria. Nunca foram vaidosos. Eram bons. Todos os dias. Mas porém. Não conformei. Que alegria. Não completa. E assim. Distanciei. Do caminho. Dessa. Dessa meta. Conheci uma mocinha. E também outras. Mas. Tudo ali. Eu. Mesmo. Tinha. Sempre. Eu queria mais. Classificado. Não era. Mas a tudo. A tudo. Sempre tinha. Esqueci. Que. Nunca. um amor. Um amor. Nem a vizinha. Calculei. Bem a distância. E queria aproveitar. Só pensava em elegância. E o resto. Distanciar. Mas a vida. Mas a vida. A vida. Pede prova. A quem quer. Bem merecer. Mas se o homem. Não renova. Nunca. Nunca. Tende. Enriquecer. Foi assim. Que. Muito. Em breve. De aqui. Mesmo. A colar. Nem sonhei. Nem mais de leve. Que viria para cá. Nas andanças. Pelas ruas. Encontrei. Com meu destino. Com mulheres rotas. E nuas. Cometi o desatino. E assim. Apaixonado. E fiquei. Perdidamente. Mas logo. Logo. Excepcionado. Só. Caí. Rapidamente. E clorei. E clorei. E clorei por certo amor. Porém fui contrariado. Não venci. Eis. Minha dor. E fui até injuriado. Tanto foi. Tanto foi. Não suportei. Para dizer. Não falo mais. É com o tiro que tirei. A vida. E nunca mais. E assim. Explicando. Vou pedir a Deus do céu. Que me ajude aqui. Me ajude aqui. Orando. Nesse sofrer. Del em del. Se cortei. Minha existência. Hoje peço. Meu perdão. Acredito que inocência. Nunca leva. A tal razão. Peço. 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 Então. A nossa idade. Que se cuide aqui. Aí. Agora. Pois que sempre. Sempre. A vaidade. Sai de dentro. E vem por fora. Aos amigos. Aos amigos. Eu peço preces. E também. A mocidade. Que meu caso. Não esqueça. Sempre. Impera. A vaidade. Moacir. 18 do 6 de 97. Valor da palavra. Nós agora. Continuamos com o bloco. 440. E dois. E mensagem de poesia mediúnica. Que fala sobre. O valor da palavra. É um amigo que manda a mensagem. Tem-se visto nessa vida. Tanta coisa acontecer. Hoje aqui a preferida. A palavra. Voltecer. A palavra. Minha gente. Tem sentido figurado. Se verdade ou mesmo mente. É sempre pronunciada. A palavra tem sentido. Tem questões. E haja visto. Se faz bem o inimigo. Depende do que dava a lista. Bem falar. É importante. Questão bem meritória. Muito ou pouco. Qual montante. Depende da trajetória. Falar manso. E equilibrado. Traz amor. E muita paz. Se tiver desvirtuado. Só o movimento que traz. É preciso precaver. Em quando pronunciar. E o resultado de ver. De a muitos equilibrar. Se portanto. Mal falada. Ou então. Sem mais sentido. De muitos. Menosprezada. Deixando mais. Desinibido. Bem falar. Só salva a vida. Equilibrado. Muito mais. As muitas. Desinibida. Salgando. Bem mais. E mais. Se portanto. Te portares. Na questão. Já mencionada. Observa. Que há olhares. Na palavra. Já falava. Desde maio. Noventa e cinco. Seda. É de um amigo. O valor do tempo. Quem fala é a Ana. No bloco quarenta e dois. Ana. Valor do tempo. Queridos mãozinhos. Jesus. Paz em Deus. Não fala não. Aproveitamos o momento. Dedicado a oração. Para falarmos sobre o tempo. E dir-se-ia que seria talvez até presunção. Ou falta de assunto. Para que pautássemos esse tema. Pois bem. Meus caríssimos irmãos. Então vejamos. Dizem que o tempo é infinito. Tudo é bem. Em parte. Até posso concordar. Mas. Do que vale então nosso nível arbítrio para o progresso? Para que valem então as múltiplas reencarnações que Deus. nos concede para evoluir. Então essas não se conta o contempo? Quanta mais encarnações, provações, privações a que fomos submetidos. Mais tempo nos será pedido para o resgate de nossas dívidas. E aperfeiçoamento do nosso espírito. Por acaso achais que as grandes sumidades reencarnadas. Ou os espíritos altruísticos. Grandes entidades celestianas. Já nasceram perfeitas. Acaso já passou por vossa cabeça? Quanto tempo foi gasto. Ou consumido para a formação do universo. Criação de tudo. E ao final criação do homem. Simples para a sua evolução. Acaso Deus errou. Quanto. A criação do tempo. Se ele, o criador do universo. Deus. Quisesse bastaria um sopro. E tudo estaria criado. Mas. E daí? Onde estaria a evolução? Onde estaria o mérito da dedicação? É até mesmo o valor de tudo. Portanto, caríssimos irmãos. A tempo. Sim. Infinito. Talvez. Mas. E daí? Por que? Gostaríamos tanto. Se pudéssemos realizarmos. Num período menor. Para evoluirmos. Se. Conseguirmos libertar das nossas imperfeições. Num período menor. Maior será o nosso tempo. Para maior servir aquele. Que foi. E continuar sendo maior. Deus nosso Pai celestial. Deus a abençoe. Pedido de Ana. Qual é o valor do tempo? Bloco 42. Que fala sobre. O valor do tempo. 42. Operações. Ou melhor. Temas mediúrgues. Moesia. No que tanja o vosso tempo. Vede bem o que se faz. Não há mais que contratempo. Que recupera o que se abraça. Todo o tempo é consagrado. A devida atenção. Não se faz de arrogado. Pois tudo é evolução. Aproveite todo o tempo. Esse é pois o momento. Evitando o contratempo. De não perder tanto tempo. Nessa vida consagremos. Todo o tempo ao Deus perfeito. E nunca arrependemos de fazer tudo direito. Todo o tempo é bem contado. Em aqui outras parágrafos. Foi Jesus o consagrado confirmar. Não há miragens. Se, portanto, assim quiseres adentrar mais com o progresso. Aproveite o que fizeres todo o tempo. Sem regressos. Há, portanto, muitas formas. Muitos meios de aprender. É assim com tais de normas. Que todos podem compreender. O trabalho é o mais do tempo. A questão é definir. Aproveite seu momento. Separar. E prosseguir. Nesse tempo a caridade. Há valores bem intensos. Nem que seja vaidade. Mas amor é bem imenso. Religiões e fé em Deus. Pouco importa a sua crença. Trabalha. Ajuda os seus. Então não haverá desavença. Se, portanto, és responsável de dita em tais questões.